Fabrício Freitas, sócio ativo de uma LLC, morando no Brasil, pode atrapalhar em um futuro processo imigratório? Eu vou entender o ativo dele como um ativo que aparece nos quadros da empresa como sócio da empresa, porque ele mora no Brasil, ele não trabalha na empresa aqui. Não, não vejo problema, isso é normal, você tem pessoas que vivem no Brasil, trabalham no Brasil e têm investimentos ou participações societárias na América. Às vezes tem imóveis, às vezes tem imóveis alugados, às vezes tem uma empresa com vários imóveis que elas têm, que está alugando os imóveis, e a pessoa administra isso à distância, ela não está violando nada, é um patrimônio próprio, é um negócio próprio que ela investiu, ela não deriva nenhum benefício e não vem para cá para trabalhar. O problema é estar aqui, fisicamente, trabalhando na empresa, porque quem vem para cá normalmente vem de turista ou estudante, tá? E aí fica em cima da atividade comercial. Isso é uma violação do teu status. Agora, você está fora do país, você não tem status, você pode, à distância, controlar teus investimentos e teus negócios. Nada errado com isso.